Fala aí galerinha, estação da pesca, tá eu, a Pathy e o Joãozinho, mas tá vindo de onde, amor? Mercado, Caipor. Foi lá no Caipor pagar a fatura e comprar uns negocinhos pro Joãozinho, né? Bom, teve um colega aí que falou que eu sou pai coruja, né? Eu não lembro ainda, tá na rodovia agora, hoje ele tá com outro carro aqui, o carro oficial da pesca, que é o Yeti Típico, né? Então vamos lá, a gente tá testando ele, que ele veio da oficina, tá muito bom, porém, né? Resumindo, cara, meu colega falou aí que eu sou pai coruja, não é que eu sou pai coruja, né? Eu tenho quatro filhos, entendeu? Todos eles já bateu aço assim e voou, né? E o Joãozinho é a Rafa do Tacho. O Joãozinho, de todos eles, ele é o único que eu posso te falar pra vocês, que ele é diferente dos iguais. Pathy, pega ali e mostra o que o Joãozinho pegou lá, que ele fez o Huawei porque queria. Filho de qualquer um, não, olha, não mostra ainda não. Filho de qualquer um ia querer um bichinho, um brinquedinho, né? De pelúcia, um ursinho. Olha só o que o João me pega, gente. E quem disse que ele soltava isso, né? Mostra aí. Olha só o que o Joãozinho me pega, gente. Tá refletindo aí, põe mais na sombra. Aí. Olha só o que ele pegou, é de pelúcia, ó. Ó, a etiquetinha. Parece ser um currinho pra pé ao sul, né? Tá pra ele lá. Ele já tá aí querendo. Ó, João, até o peixe. Ó o peixe. É, gente. Chega lá, vamos continuar o vídeo. Termino o vídeo. Eu tô na rodovia agora. E parei só pra fazer o vídeo que a gente tá na rodovia, tá indo pra casa. Vamos ver o que ele vai arrumar com esse peixe lá. Aí eu termino o vídeo, tá, gente? Um abraço, por enquanto. Bom, gente, já cheguei aqui em casa. Vamos continuar o vídeo. Cadê o Joãozinho? Cadê o João? Ele fez um barral peixe lá na vaga e tá ali fora. Ah, ah, ah. Olha lá. Já molhou o peixe tudo. Peixe de pe... Olha lá, jogou na água. Ele jogou o peixe na piscina. Molhou tudo o peixe. Molhou. Ele tá brincando com o peixe dele. Será que é vontade de pescar isso aí? É. Eu cheguei atrás dele, ele nem viu. Fica vendo. E aí, pescador? Pegou peixe já? Ô, pescador. Olha aqui, papai. Você molhou o peixe, Jão. Deixa eu ver aqui. O que você arrumou aqui? O que tua mãe fez aqui? Você se furou o peixe? Não, amarrou no nariz do peixe. Ô, meu pai. Vocês são os pescadores. Olha aí. Opa! Segura aí. Aí, se molhou tudo também. Ô, papai. Tá com vontade de pescar, Jão? Tudo. Você quer ir pescar? Não. Será, gente? Será que você gosta de pesca? Ô, meu pai. Ah, fazer o quê? Eu já sabia que ele ia fazer isso. Porque todos os brinquedos dele, ele joga... Deixa eu ir lá na piscina. Deixa eu ver se tá lá. Se a Paty já não pegou, né? Tirei. Tirou? É. Todos os brinquedos, ele joga dentro da piscininha dele aqui. Eu acho que tem vídeo aí que eu mostrei pra vocês, né? Aí o cara falou que eu sou um pai corujo, a Paty. Olha lá. Olha lá. Será que gosta de brincar? Hum. Será que esse vai gostar de pescar quando crescer? Porque o... Vai ser nosso parceirinho? Vai ser o... Olha lá. Opa! Pegou! Ei! Peixão! Olha lá, cara. Cadê como que ele fica? Pegou outro, João? Ei! Ei! Ei, pescador! Fala assim, Jãozinho. Segura, bambu! Chacoalha, trem! Aê! Opa! Mais outro! Me matou o peito. Cara, isso aí não vai muito longe, não. Isso aí de pelúcia. Isso aí, será que pode moiar? Não pode ter um corpo a secar. Aí, olha lá. Ó, gente, é essa. E olha como parece. Um peixe quebrou. Ainda bem que você tirou ele fora, hein? Olha. Olha aqui. Ixi, Maria. Olha, bem realístico, gente. Quem... Ó. Dá pra tirar essa etiqueta aqui. Dá pra fazer umas fotos fake, hein? Olha aí, ó. Falou, pô, vai, ó. Ah, ô, Paty. Levar esse peixe em todas as pescarias, né? Quando você não pegar peixe, você vai lá e tirar foto com o peixe. Aí, aí, aí. Olha como que é realístico, gente. Olha. Tá moiado. Tó. Marra o peixinho dele aí. Eu vou lá, então. Valeu, gente. Valeu. O colega aí que falou... Tinha falado, né? Até falei assim... Perguntou... Perguntou, não. Falou que eu sou um pai coruja. Não é pai coruja, cara. É a melhor idade que tem essa aí. Depois eles criam asas, já fica adolescente, aborrecente, some de casa, não quer mais ir pescar, quer ficar na internet. Entendeu? É, rapaz. Tá aí. Mas esse aqui eu ia te falar pra você, hein? Esse... Ele gosta de pescar. Eu não sei não se isso aí não foi ideia da mãe dele. Tá até a cadeirinha aí. Apesar que ele rasta essa cadeirinha pra lá e pra cá, né? Ah, ele leva pra tudo quanto é rasta a cadeirinha. Ó, tá meio perigoso, hein? Cair na piscina, hein? Tem que ficar meio de olho, hein? Valeu, turma. Valeu, estação da pesca. Aí, Paty. Fala tchau, povo aí. Tchau, tchau, pessoal. Aí, Joãozinho. Tchau. Fala pro pessoal. Fala assim, pessoal. Deixa o like pra mim, hein? Fala. Se inscreva. Dê um alô. Hoje nós fomos lá no Carrefour, lá. Nós conhecemos uns colegas lá que chegaram hoje lá, né? Tava lá no caixa pagando as contas lá. Aí, você sabe como é que é pescador, sente o cheiro do outro de longe. Um abraço pra vocês aí, amigos que estavam no Carrefour. Depois dá um alô no vídeo aí, né? E fala pra nós. Se você pegou peixe, né? Faz uns vídeos lá, tira umas fotos e manda aqui pra nós. Valeu? E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau.